E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo, bravo. Tô inspirado, mano. Massa. Fatality, mano. Fatality, fatality. Tô destruindo esse áudio. Bravo demais, mano. Fatality, fatality. Doutor rima muito, né? Bravo demais, mas muito bravo. Brabo, brabo. Brabo demais, mano, fatality. Brabo, brabo. Eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda fazendo minha correria. Fatality, mano, brabo demais. Isso, mas o que é isso, mano, você pode votar pelas razões, é porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Brabo demais, mano. Brabo. Brabo, brabo. Brabo demais, mano, fatality. Tudo esperado. Brabo, brabo. Brabo. Opa! A gente fazità restringida. Bruninha diferente. Brabo, brabo. A gente fazérrida da carreira e a exatação de sua c divisão. Dar relação a pesquisa. Brabo, brabo Brabo demais Brabo demais Brabo demais Mano, essa batalha é boa demais Brabo Fatality, mano, fatality, brabo demais Brabo demais Brabo demais Brabo demais Fatality, mano, fatality Brabo demais 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 Fato de escola quando eu piso em verme Todo momento Brabo demais Fato de escola Brabo demais 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 Brabo demais, mano. Boa, boa, mano. Boa, boa, mano. Boa, boa, mano. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, brabo. Obrigado de coração a todos pelo apoio. E meu sou o HD aqui, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.